Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o novo modelo de emissão da carteira do trabalho e previdência social com validação em todo o país de dados feita de forma online. A nova CTPS oferece mais segurança e comodidade ao trabalhador, já que ele vai ter os dados cruzados com outros bancos governamentais e por isso um documento com todas as informações do cidadão atualizadas. Todos esses dados devem fazer parte de um banco único, que vai facilitar no futuro o pagamento de benefícios trabalhistas e previdenciários. Vamos ao fato. Cadeiras vazias e pouca gente à espera de atendimento. Esse é o cenário na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Fortaleza. Aqui são emitidas as carteiras de trabalho, que agora contam com um novo modelo de cadastro, tudo online. A capital cearense é a primeira do país a usar o sistema digital, que ainda está em fase de implantação. A meta é que, em breve, o trabalhador gaste menos de uma hora entre o atendimento, que deve ser agendado pela internet na página do Ministério do Trabalho e Emprego, e a entrega do documento. Silmara veio de Itapajé só para tirar a primeira via da carteira de trabalho, de olho nas oportunidades de emprego. Com o novo sistema, ela vai economizar tempo e dinheiro. Eu achei muito interessante, porque na cidade de Itapajé não tem isso. Eu sou uma jovem, uma adolescente, preciso da minha carteira de trabalho, pois está havendo muitos mercados de trabalho e eu pretendo entrar na carreira de mercado de trabalho. Jamília ainda nem completou 18 anos de idade e está em busca do primeiro emprego. Veio sem agendar o atendimento e já deve sair daqui com a carteira de trabalho em mãos. Demorava, tinha 20 dias para demorar e dessa vez, se for para tirar... ...